Durante muitos anos, eu tenho ouvido a coisa mais absurda que pode acontecer no nosso meio. A fantasia está pululando o nosso meio. Dizem que Chico é a reencarnação de Kardec. Isso é uma estultice. Kardec era um homem frio, cientista. Ele fazia uma questão, apresentava uma questão ao Espírito, ao médium. O Espírito respondia e ele consultava mais nove, para ter universalidade. Vou contar uma história. Há uns anos atrás, ao tempo do Pedro Valente, eu chego aqui numa manhã e eles me dão um jornal para ler. Botei o jornal debaixo do braço, fui para casa, almocei e fui ler o jornal. A última página, que eu acabei de ler, vem aqui. Publicaram uma página recebida pelo médium lá do Triângulo. Badui? Doutor Badui, não sei quem, um espírito, que Chico era Kardec. Eu falei, gente, vocês se esqueceram do cuidado do Chualan Kardec. Tudo precisa haver um bom senso. O espírito fala, tem gaiato do lado de lá, mais do que tem aqui. Mentiroso, mais do que tem aqui. Vocês estão se esquecendo que a União Espírita Mineira é a casa mata do espiritismo em Minas. Se nós publicamos uma tulícia dessa, onde é que está a dignidade da União? Então eu guardei isso muito tempo. Uma vez conversando com o Chico, ele me contou uma história. E foi, isso é para ficar entre nós dois. Mas de tanto ouvir essa tulícia que Chico é a reencarnação do Kardec, eu resolvi contar essa história direito que eu guardei. Não, uma vez eu fiz um comentário rápido com o Honório. E o Honório achou que eu devia ficar calado. Então eu fiquei calado. Mas ele já passou para o lado de lá, então eu faço o que eu quero. O Marcelo Orsino me convidou para fazer uma entrevista. Eu falei, meu filho, eu não sou ator de cinema, não chega. Já fui entrevistado muitas vezes, já falei muita bobagem. Obras póstumas na segunda parte. Diz assim, da minha iniciação e no Espiritismo. Então o professor Rivai conta como é que ele tomou conhecimento, o convite dos amigos, ele foi ver aquele material, foi a Casa da Chora. Ficou conhecendo as duas meninas Bourdain e uma menina por nome Ruth Celina. O Sr. Kardec estava escrevendo qualquer coisa e começou batendo a parede da casa toda. Os ingleses chamam isso de rips. Aquilo foi incomodou, tanto que ele parou de trabalhar. Até quando Dona Gabi chegou, ouviu e parou. Dia seguinte ele foi reler aquilo que ele escreveu e não gostou. E refez. E foi para a reunião. E lá chegando, o Espírito Verdade virou... Quem mandou fazer o barulho fui eu. O que você escreveu tem um erro. Não, eu revi hoje e tal. Muito bem. O erro continua. Segunda página, parágrafo tal. Kardec foi ler o erro, estava lá deste tamanho. Então a gente deu o cuidado que houve. Então essa menina, Ruth Celina, uma vez por mês, após essa espancada que o Espírito Verdade deu em casa dele, dele, Kardec, ela ia ou na casa do São Rostão, ou no seu próprio lar. E o Espírito Verdade vinha a fazer correções sobre aquilo que ele estava organizando, o livro dos Espíritos. O primeiro livro dos Espíritos vai até a questão 501. E são três partes. E 483, se não me falha a memória, abre aspas, depois de 88 quilômetros rodados, a gente começa a falhar. Fecha as aspas. Aí o João Kardec perguntou por que que não continuava. Vamos dar tempo ao tempo. O livro dos Espíritos que nós movimentamos tem 1019 perguntas, com 233 complementares. Um terço do livro é de Sorana Kardec. Capítulo VI e outros comentários. Então, Chico me falou, andar escrevendo aí, que era a Catarina Budan, que foi a reencarnação de Chico. chamava-se Ruth Céline Jaté. Só que ela era judia. A família era judia. Não põe nenhum terceiro para tomar posse, para fazer a besteira, desculpa a expressão, que ele fez na França. Deu o braço forte à igreja. Então, a liberdade, a fraternidade, isso tudo acabou. Os pais, o pai já havia fugido para a Barcelona. Então, a Ruth Jaté foi para a Barcelona. Lá, ela trocou de nome, que havia uma perseguição também. Então, Chico chamava, na época, Ruth Céline Jaté. Por que que nós estamos contando isso? Saiu o Parnaso. Chico já era rapazinho, 17 anos. Os primários, como dizia ele, repetia a quarta série, que eu não consegui nota suficiente. Aparecia um homem para conversar com ele. Então, aquilo que ele estava lendo no livro dos Espíritos que deram o presente, havia coisas que ele não entendia. Então, o homem apareceu e falava para ele. Aí deram-lhe um presente que havia um retrato de Sra. Kardec. Esse homem aconselhou que quando ele fosse estudar o livro dos Espíritos, ele fizesse uma prece. Ele está lá, fazendo a prece, chegou o homem. E você perguntou o nome dele? Aí eu fiquei acanhado. Foi uma conta, quando a rainha Maria apareceu de mulher para mulher, você perguntou logo quem era ela. Agora, de mulher para homem, você ficou com vergonha. Mas eu sou o Kardec. Assim como você me ajudou nas revisões que o Espírito Verdade fazia, eu vim colaborar com você, meu filho. Routes, Céline, Janté. Tá bom?